Seu garçom, faça fome de me trazer depressa Uma boa maneira que não seja arrequenta Pôr bem quente, com manteiga, peço a danal Um copo de água bem gelada, fecha a porta da direita Coitado, e eu não tô disposto a ficar Exposto ao sol, vai perguntar o seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar em pantomimosa, não me levanto nem pago a despesa Vai pedir ao seu padrão uma caneta, um tinteiro, um velhinho, um cartão Não se esqueça de dar palitos e um cigarro pra espantar mosquito Vai dizer ao chão, tem um quinto, preste uma revista Um cinzerinho esquerdo, seu garçom, faça fome de me trazer depressa Uma boa maneira que não seja arrequentado Pôr bem quente, com manteiga, peço a danal Um copo de água bem gelada, fecha a porta da direita Muito doidado, e eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar o seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? O telefone, ao menos uma vez, para 344-333 E ordem ao seu Osório, que me põe de um guarda-chuva Que pro nosso escritório, seu garçom, me presta um dinheiro E eu deixei o meu com o bichinho Vai dizer ao seu gerente que vem com essa despesa O cabide ali em frente, sim, caçom, faça fome de me trazer depressa Uma boa maneira que não seja arrequentado Pôr bem quente, com manteiga, peço a danal Um copo de água bem gelada, fecha a porta da direita Muito doidado, e eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar o seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol?